As três melhores janelas de transferências recentes de clubes europeus. Em terceiro lugar, a Inter de Milão, treinada por José Mourinho, em 2009, fez uma janela perfeita no sentido do custo-benefício. Nessa temporada, a Inter ganhou a triplice-coroa. Diego Milito, artilheiro do time, veio do Gênero por apenas 28 milhões de euros. Eto'o veio de uma barganha incrível que a Inter fez com o Barcelona, que levou o Ibrahimovic e pagou uma grana. Snyder veio por apenas 15 milhões de euros, além de Thiago Mota, Lúcio e Pandé. Em segundo lugar, o Chelsea de 2004, treinado por José Mourinho, novamente ele fazendo uma ótima janela de transferências, que se tornaria espia do assal do Chelsea para vários anos de sequência, como Drogba, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Peter Jack. O Chelsea gastou para fazer esse time e também tiveram contratações que não deram certo, tipo o Robben. Em primeiro lugar na lista, o Real Madrid de 2009. Dá para dizer que o sucesso do Real Madrid nos últimos anos começou a partir desse verão. Cristiano Ronaldo é o principal símbolo dessa janela do Real Madrid. Conquistou vários títulos, bateu recordes e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Mas eles também contrataram Kaká, que já era bola de ouro. Benzema chegou do Lyon, ainda uma grande promessa. E acabou dando muito certo. Participou de todas as conquistas do Real Madrid nos anos seguintes. Além deles, Xabi Alonso também e Raul Albiol, Arbeloa e Grandeiro. Essa janela foi uma resposta de Florentino Pérez para fazer com que o Real Madrid voltasse a competir contra o Barcelona de Guardiola. Se você gostou desse vídeo, fala qual foi a contratação que mais valeu a pena que você já viu.